Mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Cobraram o escanteio curto demais. Vai marcar! Escoco. Pérez. Camacho. Maicon. Sanchez. Meteu a bola para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Rodrigues. Rodrigues. Escoco. Pérez. Escoco. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Camacho. Madson. treated. Lá vai ela pela lateral. Bola fora de campo. Obrigado.